Salve, salve! É com você que vai prestar o concurso para o município de Santo André, que eu, Renato Braga, quero conversar. Nós, da minha sala de aula virtual, preparamos o curso muito especial e, nesta aula de hoje, nós vamos falar com você, que vai prestar o concurso para o cargo de nível médio de agente de desenvolvimento infantil. Eu quero ajudar você a gabaritar todas as questões de conhecimentos específicos. Isto mesmo, eu quero ter o seu nome na lista dos aprovados. E hoje, eu vou conversar com você sobre os dispositivos da Constituição Federal, os artigos 6º, 7º, mais especificamente o inciso 25, o artigo 24, o inciso 15, os artigos 203, 208, 227, parágrafos 1 e 2, e o parágrafo 2 da Constituição. Esta é a nossa aula número 1 sobre agente de desenvolvimento infantil. E não se preocupe, porque, embora você não ache questões sobre esses assuntos, eu, Renato Braga, estou elaborando as questões sobre cada um desses assuntos e você, aqui no nosso curso, será treinado para isto. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Eu vou conversar com você hoje sobre Constituição Federal. Nos próximos encontros, nós vamos falar sobre educação infantil, conceito e objetivos, a criança, o desenvolvimento biopsíquico social, os conteúdos referentes à criança de zero a três anos, as orientações metodológicas, creche e planejamento, mais especificamente sobre a organização do tempo e do espaço, a rotina diária, os cuidados com a criança, alimentação, higiene, saúde e segurança, as atividades lúdicas. Falaremos também sobre a Lei 8.069. Falarei com vocês sobre essa lei tão importante que é a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na nossa caminhada, falaremos sobre as inteligências múltiplas e os seus estímulos, que é do professor Celso Antunes. Falarei para vocês também sobre o tema do desenvolvimento infantil na creche. Falarei com vocês sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Conversaremos sobre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Falarei para vocês sobre a Referência Curricular Nacional para a Educação Infantil. Falaremos sobre a Educação Infantil, Formação Pessoal e Social. Falarei também para você sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Conhecimento de Mundo. Falarei para você sobre interações, ser professor de bebês, cuidar, educar e brincar. Uma única ação. Todos esses temas serão tratados aqui no nosso curso, que você está tendo acesso a esta aula, porque certamente você já está devidamente matriculado. Ou então você pode estar assistindo esse Bloco 1 aqui pelo YouTube. Na verdade, muitas pessoas perguntam assim, professor, todas as aulas vão ser disponibilizadas no YouTube? É lógico que não, porque não seria justo com os alunos que estão investindo e que estão assistindo o curso pela plataforma. Nós disponibilizamos algumas aulas no YouTube para que vocês possam conhecer o nosso magistério, possam saber que a minha sala de aula exista, possa ser uma das 25 mil pessoas que nos acompanham aqui pelo nosso canal. Mas é lógico que nós não disponibilizamos no YouTube nem 0,5% das aulas, pois não seria justo com aqueles alunos que estão investindo para terem seu nome na lista desaprovada. Não é mesmo? Mas vamos deixar de conversa e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos juntos! Meus amigos, minhas amigas, falar sobre a programação para o concurso da Unesp de Santo André é, antes de tudo, ter um estudo voltado para o edital. Isto mesmo. Eu falo ter um estudo voltado para o edital porque eu, professor Renato Braga, me preocupo muito em gravar aula com o edital publicado para que o aluno possa conhecer o que efetivamente vai ser cobrado. Nesse sentido, a Unesp, no edital de Santo André, pediu para que você conhecesse o artigo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 6º, gente, ele trata dos direitos sociais. Dos direitos sociais. E quais são os direitos sociais? Educação. Vamos destacar eles aqui. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade e infância, assistência aos desamparados. Mas preste atenção. Não basta só você conhecer a lista dos direitos sociais. Você precisa ficar ligado nas pegadinhas. Por exemplo, o direito à felicidade ainda não está no artigo 6º da Constituição. Isto mesmo. O direito à felicidade ainda não está no artigo 6º da Constituição. Existe uma proposta de mim na Constituição para incluir o direito à felicidade. Só que as bancas, em especial a Alvo Néstor, já cobrou como se o direito à felicidade estivesse. Então, o candidato, se preparado, marcaria que sim. Então, tem que ter cuidado, porque o direito à felicidade não está previsto na lista dos direitos sociais. Ok? E não é só esse cuidado que você tem que ter. Às vezes, as pessoas fazem a leitura do artigo e não conseguem enxergar quantas pegadinhas tem para serem cobradas pela VUNESP. Gente, aqui na lista dos direitos sociais, nós temos direito à moradia. Cuidado. Não é o direito à casa própria. O direito à moradia é mais amplo. Pode ser ter mesmo um asilo, uma casa inclusiva, uma residência inclusiva. Então, nós estamos falando aqui do direito à moradia. Então, a Constituição não prevê como direito social o direito à casa própria. Mas a moradia, que é muito mais amplo, temos um sentido muito mais amplo. Então, temos que ter esse cuidado. Quer ver uma outra coisa? Aqui na lista dos direitos sociais, nós temos o direito à alimentação. A alimentação não é só o fornecimento de comida, mas é também a preocupação com a educação nutricional. Então, tem que ter esse cuidado. Um outro detalhe. Nem todos esses direitos sociais constavam na Constituição quando a Constituição foi promulgada. Muitos desses direitos sociais foram incluídos por emendas constitucionais. E aí você tem que saber quais os direitos que foram incluídos aqui no artigo 6º por meio de emendas à Constituição. E até mesmo a ordem em que eles foram incluídos. Mas não se preocupe. Eu vou dar uma dica que você nunca mais vai esquecer. Basta você colocar aqui, mate. Mas antes de seguir essa aula, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Porque senão você não vai saber dos vídeos que eu estou postando para ajudar você a mudar a sua vida. O seu concorrente já se inscreveu no canal e já ativou o sininho. Se ligue! Sim, mas nos direitos sociais eu tenho mate, que é a abreviação da palavra matemática. Então, na ordem dos direitos que não estavam na Constituição quando a Constituição foi promulgada, eles foram inseridos, eu tenho mate. Moradia. E aí, depois veio a alimentação. E o último direito social que foi incluído foi o transporte. Tranquilo? Aí talvez você pense assim, e por que eu tenho que saber disso, Renato Braga? Porque a Vunesp já cobrou. Quer ver como? Vamos dar uma conferida. Porque durante as minhas aulas eu sempre resolvo questões. Por quê? Porque questão por questão vamos juntos construindo a sua aprovação. Assinaram o direito social incluído na Constituição Federal de modo mais recente. Então, a ordem não foi essa? Moradia, alimentação e transporte. Então, o que foi incluído mais recente foi o transporte. Letra D de dado. Olha mais uma questão. Não consta na Constituição Federal como direito social. Educação consta? Sim. Ó, saúde consta sim. Moradia consta sim. Alimentação consta sim. Felicidade ainda não consta. É uma emenda à Constituição. Então, temos que ter cuidado. Muito cuidado quanto a isso. Tá certo? Eu sempre digo, você precisa desmiuçar cada detalhe do seu edital. É assim que você vai conseguir chegar lá. No próximo bloco, eu continuo falando para você, aluno devidamente matriculado, que vai fazer o concurso para o cargo de agente de desenvolvimento infantil e que está fazendo um curso conosco de conhecimentos específicos. Mas o nosso curso de conhecimentos específicos não existe só para agente de desenvolvimento infantil. Também agente de inclusão escolar, inspeitor de alunos e também para professor da educação básica. Portanto, vamos juntos. Eu me encontro, eu espero você no nosso curso. Ah, não se esqueça, porque esse curso de conhecimentos específicos, nós estamos oferecendo 30 vagas em valor promocional. De 150 por apenas 75 reais. Mas são apenas 30 vagas. Então, vá lá no nosso site e faça logo nossa matrícula. A sua matrícula é o www.minhasaladeaulavirtual.com.br. Não deixe as vagas promocionais esgotarem. Eu espero que quando você esteja assistindo esse vídeo, você ainda tenha a oportunidade de pegar uma vaga promocional. Até lá!